A segurança da sua casa é a segurança da sua família. A Moneybox disponibiliza de uma linha completa de circo elétrica, câmeras de vídeo monitoramento e alarme residencial. Visite nossa loja na Avenida CIS Brasil, número 820, e deixe a sua casa mais segura. A Petrobras anunciou na sexta-feira, 24 de novembro, um novo reajuste para os combustíveis, com redução de 1,80% no preço da gasolina nas refinarias e queda de 0,50% no preço do diesel, que começam a valer a partir deste sábado, 25 de novembro. Mas como há liberdade de preços no mercado de combustíveis derivados no país, os ajustes nas refinarias podem ou não refletir no preço que é cobrado ao consumidor. A nova política de revisão de preços foi divulgada pela Petroleira no dia 30 de junho. Com o novo modelo, a Petrobras espera acompanhar as condições do mercado e enfrentar a concorrência de importadores.